Número 24, o processo 48.500.0033.18.2015.22 Trata-se de pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil em face da resolução autorizativa número 6.029 de 2016 que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida Relator, diretor José Jurosa Júnior, para este item também é a pedido de sustentação oral Os reforços em análise constam na consolidação de obras da transmissão 2015 Rede básica e DIT publicada em junho de 2015 Em 27 de julho de 2016, a SCT apresentou em seu posicionamento técnico recomendando que fosse autorizado o eletronólogo de instalação de reforços na LT 230 Utinga Castanhal, com estabelecimento de valor nas parcelas de receita anual permitida Em 29 de julho de 2016, foi encaminhada a nota técnica para a concessionária que apresentou suas contribuições em 5 de agosto de 2016 Em 18 de agosto de 2016, a SCT apresentou seu posicionamento não acatando as contribuições Em 12 de nove de 2016, foi publicada a resolução 6029 que autorizou a eletronóloga a implantar reforços assim como estabeleceu a receita e prazo de execução Em 22 de nove de 2016, o eletronólogo interpôs o pedido de reconsideração contra a resolução autorizativa Em sorteio realizado em 26 de nove, fui sorteado como redator do pedido de reconsideração Em 29 de nove, por meio de minha assessoria, solicitei a SCT que analisasse as razões sustentadas pela agenda de seu pedido de reconsideração e emitisse nota técnica Em 17 de nove de 2016, a SCT analisou o pedido de reconsideração. É o relatório Convido o senhor José Henrique Machado Fernandes, representante da Eletronorte, para fazer a sustentação oral Bom dia a todos, bom dia aos senhores diretores Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse tema nesta reunião de diretoria Eu só não sei como passa aqui Ah, perdão, opa, se fosse uma cobra Bom, linha Utinga-Castanhal Em 6 de dezembro de 2016, a ANEL, por meio da resolução autorizativa nº 6.001, autorizou a Eletronorte A implantar reforço na LT Utinga-Castanhal, com vista a realizar o retencionamento dos cabos condutores Alterando a capacidade de transmissão dessa linha, de 586 amperes para 866 O valor do investimento elaborado pela Eletronorte é 5 milhões, aproximadamente 5 milhões e 300 E o valor do investimento orçado, considerado pela ANEL, 2 milhões e 100 Então o valor do investimento considerado pela ANEL equivale a 39,84% para ser preciso 40% do valor orçado pela Eletronorte Então isso nos causou espécie Embora tenhamos colocado para a unidade técnica todas as explicações Elas até o momento não foram aceitas Daí o motivo de expormos aos senhores diretores Para que vocês julguem com maior propriedade Se esse acaso possa ser revisto Conforme determinação do artigo 7º, inciso 2 do decreto 2655 A parcela da RAP para os reforços nas instalações e transmissão Deve ser assegurada a cobertura dos custos compatíveis com custos padrão Sendo essa parcela da RAP calculada a partir do Banco de Preços de Referência da ANEL Ressalto-se que os reforços em subestações O Banco de Preços de Referência da ANEL é um modelo que representa com boa precisão Os custos diretos médios dos empreendimentos E remete para a revisão tarifária Ajusto de pequena monta Essa é a nossa experiência Entretanto, a discrepância de 60% desse caso Demonstra que o Banco de Preços de Referência da ANEL Não alcança as peculiaridades de reforço Em instalações existentes como essa recapacitação da linha Utinga-Castanhal Não podendo, a nosso ver Portanto, ser classificado como referência de custo padrão para recapacitações Nesse sentido, destaca-se O Banco de Preços de Referência não contém um item específico Para o serviço de retencionamento do cabo condutor É o método pelo qual será realizada a recapacitação dessa linha Então, nós estamos valorando por algo que não existe no Banco de Preços O método de cálculo utilizado valora muitos itens Como percentuais da aquisição de materiais Esse é o método utilizado no Banco da ANEL Segundo essa aproximação, que é válida para uma LT nova Porque você está adquirindo muita coisa nova Mas é inaplicável em casos onde a aquisição de materiais é mínima Como nesta recapacitação Assim, o método que utiliza Banco de Preços de Referência É direcionado a uma linha de transmissão nova Cujos custos são baseados em percentuais do custo direto básico da obra Por consequência, esse método conduz a um orçamento global De recapacitação de uma linha de transmissão totalmente incoerente Com a especificidade desse tipo de reforço E, a meu ver, fragiliza os documentos e os cálculos produzidos pela agência Como exemplos de incoerência, são apresentados na tabela a seguir Os itens com maior discrepância Ora, canteiro de obra é uma porcentagem do custo da contratação Se eu vou contratar muito pouco material 1% de muito pouco é 2.821 Como é que eu faço um canteiro de obra com 2.821 reais? Então, é 1,52% do previsto Retencionamento, a mesma coisa de lançamento de cabo Eu vou ter que botar máquina, vou ter que botar operário Vou fazer um canteiro, construir uma casinha, um banheiro, etc, etc Inspeção, incluir fiscalização e comissionamento Nós hoje estamos em 1.807 mil O porcentagem dá 3.950 Quem vai ganhar para fiscalizar, se é uma obra que vai durar 8 meses Até retencionar tudo Então, não consegue E os que mais se aproximaram, chegaram à metade Então, realmente, não se aplica Reconhecendo essas discrepâncias E no intuito de melhorar o modelo Nós achamos que, adequadamente Foi, desse modelo de cálculo A agência, diminuir as discrepâncias Foi estabelecido o item 18 do submódulo 9.7 do PRORET Que determina que, para melhorias ou reforços envolvendo trechos de linha de transmissão Inferiores a 30 km É realizado ajuste de referência de preço Utilizada no cálculo da RAP Com base nos parâmetros regulatórios adotados na metodologia e revisão tarifária Assim, no processo atual Depois de vários questionamentos nossos Concluímos que o ajuste de preço no cálculo da RAP Deve ser praticado exclusivamente nos casos onde o reforço Envolve trechos de linha de transmissão inferiores a 30% A nosso ver, houve uma interpretação literal do espírito da regulação Que não é o caso do reforço autorizado por essa resolução Claro, a linha tem 60 km Não é uma linha menor do que 30 Mas, na nosso ver, não se trata disso Adicionalmente, ao nosso entendimento do item 18 Ressaltamos que o item 16 do submódulo 9.7 do PRORET O qual estabelece Para os equipamentos, materiais e serviços Que não estejam contemplados no banco de preço de referência da ANEL Podem ser adotados valores obtidos por meio de consulta Fabricantes e fornecedores Realizados em aquisições anteriores Ou declarados pela própria empresa Desde que acompanhado justificativo e fundamentação necessária Foi só o que nós entendemos que fizemos Uma recapacitação dessa não é algo normal nas companhias Em qualquer uma delas É uma coisa esporádica que acontece Então, a Eletronorte até hoje só fez uma anteriormente Há muitos anos atrás Por outro lado, verifica-se Uma LLT 230HV nova, similar a essa linha É orçada pelo banco de preço de referência em 334 mil reais por quilômetro O orçamento de 5 milhões e 300 que a Eletronorte apresentou Desta recapacitação elaborada pela Eletronorte Equivale ao custo de implantação de uma LLT nova Com cumprimento de 15,8 quilômetros Portanto, o investimento nessa recapacitação é bem inferior ao investimento Na construção de uma linha de até 30 quilômetros Assim, o reforço em tela reúne, a nosso ver Os requisitos para ser tratado como reforço em linha curta Pois nesse entendimento, nesse empreendimento Se encontram presentes os pressupostos Pelas quais devem ser considerados os índices diferenciados Previstos nos itens 16 e 18 do PRORET Ou seja, investimento de pequena monta Para os quais o banco de preferência da ANEL não é aplicável Desse modo, a nosso ver, LTs curtas, menores que 30 quilômetros Deveria ser apenas uma das modalidades de empreendimentos elegíveis Para se utilizar os mencionados índices diferenciados Não devendo, portanto, ser a única A solicitação nossa, finalmente Em face do anteriormente exposto, a Eletronorte Vem muito respeitosamente solicitar a essa agência reguladora Que reveja o valor da RAP estabelecida na resolução autorizativa Número 6029 de 2016 Reveja a interpretação ou a redação do item 18 do submodo 9.6 do PRORET Para que ele melhor represente os princípios implícitos na sua criação Ou seja, obtenção de melhoria na modelagem dos custos de investimento de pequena monta Para os quais o banco de preferência da ANEL não contempla custo padrão E, portanto, não é aplicável Essa medida evitaria a enorme discrepância ocorrida no investimento Considerado no cálculo da RAP desse empreendimento 40% do previsto Isso causa uma sensação de injustiça muito grande no agente, na transmissora e tudo mais Que fica achando que é uma aproximação irreal Então é um modelo que não representa a realidade Nós estamos pedindo autorização para fazer uma coisa e está dando um valor de outra Adicionalmente, se evitaria remeter para a revisão tarifária 60% do investimento Ao invés dos usuais, cerca de 10% Proporcionando, assim, uma receita mais realista e justa Desde o início do seu recebimento E não jogando a gente para uma revisão tarifária Que é, sabidamente, as nossas dificuldades e tudo mais que temos Para enfrentar esses custos E mesmo porque não representa a realidade Por que não fazer o correto já desde o início Muito obrigado Obrigado, Jean-Henrique A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria É, senhores diretores, eu fiquei bastante preocupado com essa apresentação E com os valores, eu vou retirar de pauta Porque eu também, uma discrepância dessa monta é muito complicada Até para tratar na revisão tarifária Estou retirando de pauta o processo Retirado o processo de pauta Próximo item